Terro dos bairros Terro dos bairros Toma, 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 toma essa botada, catucada violenta Nessa foguenta, catucada violenta Nessa foguenta, catucada violenta Pedi pra sentar de graça Ela me xingou Pilantragem Dá uma sentada de graça Dá uma quicada de graça Dá uma mamada de graça Safada Se tiver muita estressada Por favor não compra Dá uma sentada Que passa Dá uma sentada de graça Dá uma quicada de graça Dá uma mamada de graça Safada Se tiver muita estressada Por favor não compra Dá uma sentada Que passa Chega Terro dos bairros Outro dos bairros Outro dos bairros Outro dos bairros Pedi pra sentar de graça, ela me xingou, pilantragem Dá uma sentada de graça, dá uma queicada de graça Dá uma mamada de graça, safada Se tiver muita estressada, por favor não compra nada Dá uma sentada, que passa Dá uma sentada de graça, dá uma queicada de graça Dá uma mamada de graça, safada Se tiver muita estressada, por favor não compra nada Dá uma sentada, que passa Pensa Solta o bique Bec E o beat, caralho E o beat, caralho Já jogou uma panela, se não é porra Fota 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 Fota